Só na percussão Aê moleque, tá maneiro Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para No ritmo do Lodum Quem fez essa pra ela Foi o MC Buiu Bota o dedinho na boca E faz cara de tarada Vai descendo, rebolando Balança mas nunca para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para